A partir deste fim de semana tem mudança em duas unidades de saúde de Presidente Prudente. Os horários de atendimento serão reduzidos. A gente vem falando bastante sobre isso, né? Essas e outras mudanças, inclusive, serão debatidas em uma audiência pública que será realizada hoje em Presidente Prudente. Repórter Fernanda Belo está no pronto atendimento da Coab e tem as informações pra gente. Fernanda, seja muito bem-vinda ao SBT Interior e me fala como é que vão ficar esses horários. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, aqui no pronto atendimento da Coab, que a gente conhece como Coabão, e no Jardim Santana, aos finais de semana, o plantão, que antes era de 24 horas, foi reduzido agora para 12 horas. Então o horário vai ficar o seguinte, a partir das 7 horas da noite até as 7 horas da manhã. Então, quem mora aí nessa região, nessa região, quem precisar do atendimento ao final de semana, durante o dia, vai ter que ir até uma das unidades de pronto atendimento aqui da cidade, ou que fica na Zona Norte, ou que fica lá no Ana Jacinta. A gente mora, né, terá que procurar uma dessas duas unidades. O pacote de mudanças também atingiu a estratégia de saúde da família no Jardim Humberto Salvador, que passou a funcionar até as 5 horas da tarde e não mais até as 10 horas da noite, como funcionava antes. Outro horário reduzido foi o da farmácia central. O atendimento agora é só até as 7 horas da noite. A gente veio aqui acompanhar a movimentação no Coabão e encontramos a Rose, que mora perto, aqui perto. E vai falar para a gente, né, Rose, você acha que essa mudança de horário vai afetar o serviço para vocês, que moram aqui perto? Vai afetar muito, né, a população, porque aqui fica mais próximo. E agora sair daqui para ir na Zupa fica mais difícil, porque no final de semana os ônibus demoram muito para passar. Então eles poderiam ter outros recursos para poder tirar, aí falou que por causa de salário, essas coisas, tem outros recursos, né, para poder tirar. E outra, e é que com saúde não se brinca, né, eu tenho filho, eu tenho parente que mora aqui perto, então aqui fica melhor para a gente. Na sua casa, então, né, você utiliza o atendimento, seus filhos, isso então é ruim para vocês? É muito ruim, não só eu como utilizo, meu esposo, meus filhos, meus parentes também, né, que moram a maioria por aqui. Então aqui fica melhor para a gente. Eles poderiam estar tirando de outro lugar, outros recursos de outro lugar, não da saúde. Com saúde a gente não se brinca, né? Tá certo, obrigada aqui pela entrevista. Então, Casa Grande, a gente encontrou outras pessoas que moram aqui perto na região, no Coabão, também insatisfeitos com essa mudança de horário proposto aí. A gente hoje, inclusive, vai ter uma audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar desse assunto. A gente lembra que a Prefeitura informou que essa mudança é uma estratégia para reduzir, para ter uma economia de gastos, cerca de um milhão e meio de reais aí por ano que serão economizados na cidade. A audiência, então, na Câmara de Vereadores começa a partir das sete e meia da noite. Os vereadores convidaram autoridades públicas, como o prefeito e o secretário de saúde da cidade. E é claro, a audiência é pública e aberta para toda a população estar presente e participar, então, dessa decisão que afeta bastante a vida, como a gente viu aqui da Rose, né? E também de todos os outros moradores daqui da nossa cidade de Presidente Prudente. Eu volto com você. Tá certo, Fernanda. Obrigado pelas informações. Só reforçando, então, a audiência pública, hoje, sete e meia da noite, na Câmara de Vereadores em Presidente Prudente. A população tem que participar, viu? Porque impacta diretamente você que está me acompanhando. Você que está do outro lado aí de casa e está sempre ligado no nosso SBT interior e tem visto essas mudanças que foram anunciadas pela Prefeitura. Mudanças que são motivo de muita polêmica. Não é a primeira tentativa da Prefeitura. Eles já tentaram fazer adequações, depois recuaram e agora implantaram essas mudanças para corte de gastos por conta da crise financeira que a Prefeitura de Prudente vem vivendo. Então, quem está aí na cidade pode acompanhar, pode reivindicar. Então, é uma alternativa importante hoje, sete e meia da noite, na Câmara de Prudente. Combinado? Música